Primeiro, eu queria saber, cara, também muita gente sempre pergunta Por que escolheu a polícia? O que tu fazia antes da polícia? E quando que veio essa vontade de ser policial? Ó, eu não sei, antes de eu ser policial, como eu escolhi? Eu trabalhava de office boy no Terrassa Itália, no Edifício Itália E eu passava sempre, descia do trem da luz Eu pegava o trem de São Caetão, descia do trem da luz e passava sempre em frente ao panelão do garra Que era um prédio onde ficava o garra lá em cima E eu vi aquilo com 15, 16 anos, cara E aí eu determinei que eu queria aquilo pra minha vida 15, 16 anos, o garra e eu quero isso? Eu quero, eu quero, eu quero isso pra minha vida E a tua família, o que achou? Ah, minha mãe gostava pra caramba, minha mãe ficou toda feliz, estuda, estuda, estuda Mas a gente era uma família muito humilde, sabe? Eu tinha que trabalhar, meu irmão tinha que trabalhar, trabalhei em mercado, trabalhei de marrinteiro, sabe? Trabalhei aqueles caminhão que vendia fruta na rua Tu entrou quantos anos na polícia? Cara, com 22 pra 23 22 pra 23, e antes disso você trabalhou em mercado? Trabalhei em mercadinho, trabalhei de office boy, trabalhei numa empresa de pneu, sabe? Trabalhei em feira, sabe? Eu trabalhava em feira, cara Eu tinha 14 anos de idade, sabe pra que eu trabalhava? Pra que? Eu ia pra escola à tarde, então de manhã eu trabalhava na feira Ganhava 15 ou 10 reais Pra pegar 1 real, eu dava pra minha mãe a diferença do dinheiro Pra pegar 1 real E comprar aquela bolacha bônus de doce de leite Pô, aquela era boa, hein? Só pra isso, cara Ficava horas e horas trabalhando, batendo caixa nas costas Molequinho, 12 anos Você ajudava em casa, né? Não, eu dava pra minha mãe E ainda pegava o que eles davam na feira, levava pra casa, entendeu? Como eu te falei, cara, isso não é vitimização Isso é minha realidade Sim Essa foi a minha história E tinha irmãos? Tinha o meu irmão Meu irmão não trabalhava, era só eu, ele trabalhava com outras coisas Ah Você entendeu? E aí veio... Você colocou isso na cabeça adolescente e veio a oportunidade do concurso Aí eu gostava muito de ir pra praia surfar, né? Trabalhava de boa Então eu ia lá e... Eu comprei uma prancha pra mim E, sabe, eu ia sempre surfar e tal Pegava trem Depois pegava um ônibus e ia surfar E quando eu cheguei numa idade Eu tava com 16 anos e eu queria por isso Eu falei, o que que eu preciso? Aí eu tava, tipo assim, acabando o meu colégio, né? Cara, eu acabei o colégio em supletivo, cara Porque eu tava um pouco atrasado Porque eu acabei no supletivo Cara, e eu não me senti em vergonha nenhuma, cara Porque quando eu comecei a estudar Eu passei em nove concursos Porque a minha vontade de querer Era muito maior que a minha vontade de saber Então se precisasse ler um livro em chinês E ter que fazer uma prova Em chinês Eu ia ler o livro e ia fazer a prova Pra alcançar a minha vontade Que era ser policial civil Muita gente dá muita desculpa, né? Eu vejo muita gente Ah, é difícil, eu trabalho Você trabalhava na época? Estudou? Eu trabalhava, eu fiquei... Não, isso não é um problema Quando eu tinha 18 anos, cara Eu tinha trabalhado de 16 aos 18 16 aos 18 Aí eu parei de trabalhar O meu pai... A gente morava ainda na casa de dois cômodos E... E eu parei de trabalhar De repente, cara Eu só estudava Meu pai chegou e um dia Meu pai era aquele cara Caminhoneiro e tal Que bebia à noite Pouco, mas sempre bebia alguma coisa Ia pra casa de boa e tal Mas um dia ele chegou meio surtado Assim, cara E me mandou embora de casa Falou, ó Vai embora que você não está trabalhando E eu tinha guardado um dinheiro Pra eu não precisar trabalhar Pra estudar Aí ele chegou E falou isso E... Enfim, tomei no cu, né? Eu tinha uma namorada Mas assim... É ter que sair de casa Sair de casa Com 18 anos 18 anos de idade Aí uma... Uma namorada, Luciana Tia Minha Sul Do nome dela Ela falou Cara, vem ficar na minha casa Aqui e tal Aí eu fiquei Ela me deu abrigo Não tinha pra onde ir, cara Ela me deu abrigo Só que ela era Unespiana, tá ligado? Tipo USP Uhum Ela falou assim, ó Você quer muito isso? Falei, quero Então... Aqui uma escrivaninha Tá aqui os livros Vai estudar Vai estudar Que você vai alcançar E eu fazia, cara Acordava às 6 da manhã Tinha uma padaria parede, assim Comprava o pãozinho Comia Fazia o café Aí das 7 ou 8 Estudava até às 11 da manhã Aí eu parava Fazia meu almoço Eu mesmo cozinhava E ela trabalhando Fazia o almoço Aí eu parava até uma da tarde Que eu assistia Sempre negócio da... Naquela época Ninguém nem via direito Champions League, sabe? Aquele canal interativo e tal Aí eu via Champions League ali Nessa uma hora e meia Pra descansar o cérebro, sabe? Muita água Pra oxigenar o cérebro Porque eu ficava assim, ó Era exatamente uma mesa dessa Com uma barrinha de luz aqui, cara E, ó Lendo, lendo livros e livros e livros Pra passar no concurso Aí eu saía disso Aí voltava, cara Da uma da tarde até às 6 Era o seu trabalho Era estudar Você usava um horário Que você, a princípio, estaria numa empresa Trabalhando E você usava pra estudar É Focado Todos os dias, cara Aí de final de semana Eu fazia bico e tal Pra ter um dinheirinho Pra ter um dinheirinho Por dois ou três anos E aí o concurso veio Pra agente de polícia, né? Agente policial Não, na época Veio pra carcereiro Agente Agente de tele Investigador Escrivão Aí eu passei Pra carcereiro Decapdemacro Agente policial Decapdemacro Investigador Decapdemacro São tudo provas Separadas Agente de telecomunicações Decapdemacro E eu não lembro Acho que eu passei Escrivão também E passei, cara Mas escolheu a gente Não Na época Eu, na oral Eu sabia tudo Enfim Fui pra carcereiro Fui pra carcereiro É, mas não existia Mais carcereiro em São Paulo Não existia mais carcereiro Não existia mais nada Já era CDP Então era outra secretaria Então mesmo assim Eu trabalhei na rua Como investigador Como agente E aí logo depois Fui pra gente E aí a vida seguiu, cara